Antes do resultado da prova, vamos saber algumas informações sobre a prova do anjo. Bom, o quarto branco será o castigo do anjo. Quem for indicado, escolhe mais dois. O quarto branco irá até domingo. Se alguém apertar o botão, irá sozinho para o paredão. Mas se ninguém aceitar apertar o botão, os três estarão direto no paredão. Portanto, o paredão será triplo ou quíntuplo e não terá a prova bate e volta. Será também um indicado pelo líder e o mais votado pela casa. Foram sorteadas duplas para participarem da prova do líder. A dupla tinha que apertar o botão para acionar o cronômetro. E entravam num labirinto, onde teriam que achar três ofertas das lojas americanas. Depois, eles tinham que sair e ambos baterem o botão para que o cronômetro parasse. Ganharia a dupla que fizesse em menos tempo. As duplas foram Babu e Prior, Vitor Hugo e Manu, Mari e Fly, Marcela e Gi, Rafa e Gabi, Ivi e Thelma, Piong e Daniel. Babu e Prior ficaram em terceiro lugar com 70,25 segundos. Em segundo lugar, ficou Vitor Hugo e Manu com 63,54 segundos. E a dupla vencedora foram Piong e Daniel com 55,16 segundos. Daniel então ficou com o dinheiro, 10 mil reais, mais uma TV, um smartphone e um notebook. E Piong é o líder da semana. E aí pessoal, me falem, gostaram do resultado? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.